Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level. Hoje trouxe presente, a luz de Júpiter, que é a estrela desse vídeo, não é minha aqui, ó. Júpiter é a estrela desse vídeo porque hoje teremos... E ó, tá ativo. Tá querendo ir embora. Tá querendo ir embora, tá querendo passear. Mas tá bonitão, ele tá bonitão. Tá crescendo, né? Tá ficando gordinho, olha aqui. Ah, meu Deus. E ele vai me chumar a barrigalinha dele. Daqui a pouco chega, velho. É óbvio, que é um recumpridão. E hoje teremos aqui o Circuito da Cobra. Ou seja... Meu amigo, eu tô ansioso, mano. Vocês tudo vão virar rato. Beleza. E vocês vão ter que passar pelo Circuito da Cobra, o Circuito do Júpiter aqui. Você acha que eu vou conseguir? Porque o bagulho é louco, viu? Você quer saber, tem uma sugeria aí. Eu vi aqui a cobrona, mano. Tem uma cobrona ali. Tem várias cobronas. Tem várias cobronas. Não disse onde. Que demais! Mas não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp. Você tem um grupo de WhatsApp? Então é o seguinte, o Circuito vai ser em dupla. Vamos dividir a galera aqui em três duplas e o Júpiter tá muito louco, gente. Vai. Não, já tá com a minha dupla aí, meu. Já tá com a minha dupla aí, meu. Tá aqui, o Jair, mano. Fechou, hein? O Jair tá aí tudo comigo. O Jair é rápido e forte, né? Já tá definido, então? Já tá definido as duplas aqui? Então, uma pessoa da dupla vai ficar na cadeira ali amarrado e a outra pessoa da dupla vai completar... Entendeu? Então, tem que apressar, tem que fazer um negócio rápido, senão a pessoa vai ficar toda envenenada. Meu Deus. Vamos lá que tá firme, meu baby. Vamos lá. Já era atleta, mano. Já ganhamos. Atleta olímpico aí. Respeta a minha história, mano. Galera, é o seguinte, a primeira parte do Circuito é nessa cobrona aqui. A galera vai ter que andar rastejando por aqui até o final, só que aqui dentro tá cheio de sujeira, tá cheio de pó, tá cheio de veneno, ou seja, vai ser muito agradável? Não vai. E aí, depois, vai pra cá, corre, corre, corre. Vai ter que andar aqui por cima, tá? Vai ter que fazer todo o Circuito andando aqui por cima. Não pode cair. Se cair, vai ter que começar de novo andando por aqui, só que já é difícil. Já é difícil. Uma outra pessoa vai tá aqui, ó, tacando o queijo pra dificultar a situação. Não sei se vou conseguir, porque, gente, olha isso aqui. É, mó redondo o negócio. Gira? Gira mesmo. Olha, mas é pesado. E aí, a terceira parte do Circuito, terceira e última parte, é aqui, ó. Nós temos aqui, o que que é isso? Uma banheira de feno. Uma banheira de feno, onde eles precisam encontrar uma chave. A chave vai liberar a pessoa que vai estar aqui trancada nessa cadeira. E o veneno tá aqui, ó. O veneno já tá preparado. O veneno já está preparadíssimo. Zupter não tem veneno. Zupter é uma cobra muito amigável. E é isso aí nesse vídeo. Deixa o like pelo Júpiter. Tá amarrando o Jean na cadeira. Espero que nunca mais achem a chave daí ele vai ficar se cagando... Gente, a dicção tá difícil hoje. Não, ele vai ficar se cagando naquela cadeira, imagina. Preparado, chefe? 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1, valendo! Ih, travou, travou. Ele vai sair... Nossa, ele põe rápido, mas limpa a coisa. Ele vai sair... O que que é isso? A fumaça saindo, mano. Respira, respira! Joga, joga! Vai, chefe! Vai, chefe! Ó! Ó, foi! Tem que achar a chave agora, última etapa. Tem cobra aí! Chefe pra direita! Cuidado com as cobras! Pra esquerda! Tem cobra! Tem cobra de verdade aí! Pra frente! Pra trás! Ixi, ali que vai complicar. Pro lado! É, ali que é o tempo. Pro outro! Seve, tá cheio de cobra aí! Ai, Jean! Legal! Vai, chefe, bora! Agora tem que desabarrar o Jean! Amigo rápido! Tem que bater na sinetinha, Jean! Eu te joguei bem pouco. Ah, mas nunca é a primeira! Nunca é a segunda! Meu Deus do céu! Nunca é a terceira! Vai dar 30 segundos! Vão jogar coisa em mim de novo! Acertei? Acertei! Acertou! Tirei! Basta aqui na sineta! Sineta, sineta! Eu acho que era melhor eu ter ele lá dentro do que ficar aqui, mano! Olha como ele saiu! É! Tô quase trocando! Tô quase trocando, amigo! Nossa, ele cuspiu verde! O que aconteceu que você empacou? Quando eu fui, fui que nem um bicho! Subiu esse negócio, eu engoli! Aí eu não vi nada! Mostra a sua língua! Mostra a sua língua! Nossa! Aí eu fui de olho fechado também não! Quem vai ser a segunda dupla? É o Jair, o Jair! Ele vai em pé, mano! Respeita! O primeiro! O Jair! Então vai, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai que eu vou sem pena jogar pau em você! Sem pena! Ai, ele caiu deitado! Nossa, ele caiu deitado! Nossa, oito de guerra aí! Ficaram os vencedores! Vai! Olha! Que que é isso? Que isso? Rato louco! Vai! Não cai! Não cai, pelo amor de Deus! Não! Não! Tem que voltar! Tem que voltar para comer! Vai! Xiii! Corre, corre, corre! A bota tá muito grande! Não! A chave agora! Que isso? Isso! Isso! Tá muito vida louca! Tá muito vida louca! Tá muito vida louca! Putz, agora vai ser difícil, cara! Tá difícil! Agora ela se confundiu e vou... Esse é o mais difícil de todos! Pra direita! Aí! Não! Não! Escuta ele! Não escuta nada! A direita! Porra do Caio! 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 Quem jogou? Foi ele? Foi o... O que? Deve estar gelado pra caralho! Gente, essa batida toda aqui é do Caio! Pode jogar com vontade! Tá bom! Pó no Caio! Pó no Caio! Pó no... Amiga! 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 Amiga, desculpa! Tá com um bolo que vence, né? Cadê a cap, Jesus? Mas 30 segundos pra jogar mais pó no Caio! Eu já fui! Na próxima! Na próxima! De novo! De novo! Quem que deu água pra esse desgraçado, mana? Já foi? Não, já era! Vou encher a mão! Jean! Agradece-me, Jean! Pó no Caio! Pó no Caio! Pó no Caio! Olha a minha orelha! Cuida com a orelha! Pó no Caio! Ô, ô, ô! A Capu tá jogando o ouvido no Caio! Ai, ele vai ficar bem, gente! É só pó! Eu engoli, relaxa! Olha a próxima! Ô, Jair! Vai acabar o pó no Caio! Seis horas eu vou procurar a chave, gente! Demora oito minutos aí mesmo! Vai! Pega outras prendas aí, Leandro! Pó no Caio! 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 Boa, boa! Boa! Eu adorei que o Jair levou a sério, né? Ele tá fazendo 24 horas de prova pra castar a chave. Vai, Jair! Pode ajudar o outro rato pra ajudar? Vai lá, ajuda! Vai! A lapela! A lapela! A lapela! Cadê a lapela? Onde atrás de você olha? Já foi? Pó no Caio! Pó no Caio! Pó no Caio! Pó no Caio! Achei, achei! Achei! Achou? Achei! Até abri mais trinta segundos pra gente fazer o... Eu não consigo, não consigo! Pó no Caio! Tem um primeiro vez que eu desco, hein? Pó no bagulho, velho! Pó no Caio! Pó no Caio! Boa, não caiu! A vingança. A vingança. Nunca é plena. Desculpa, amiga. Vamos fazer um filtro. Abriu, tô aqui pra transferência. Por que eu escolhi esse desgraçamento? Boa, não caiu! Vai ter de novo. Vai ter? Calma, calma. Não, economiza, economiza. Meu Deus, abre logo! 4, 3, 2... Boa, não caiu! Boa, não caiu! Isso é um desportável, mano. Segura aqui! Vai, gente! Vai ajudar, vai ajudar, vai! Gente! Tem que virar pra cá, chefe. Vira pra cá, chefe. Não é impossível, velho. É impossível fazer mais que isso. É pó, não caiu de novo? Não, é não. Não dá mais. 3 segundos. 3 segundos, gente. Pó, não caiu! Pó, não caiu! Nossa, o bagulho foi pra lá, mano. Abri, abri, abri. Tem que tocar ali, ó. Pó no Caio! Tem que apertar a sineta, Caio! A sineta! A sineta! A sineta! Aqui, ó. Vai ser pó no Caio de novo, hein, se não apertar a sineta. Isso! Tô pronto, eles encerrados! Tem que ter 25 minutos na piscina. Pó no capela! Pó no capela, Caio! Não tava não, tá? Aeeeeee! Caio! Seis mil reais! Seis mil reais na piscina! Seis mil reais! Terceira do tu agora, Wil e Capu. Tá pronto, Wil? Vai, Wil, por favor! Wil, eu vou cantar a música pra você. Vai, Will! Você vai ficar verde, Will! Seu amigo... Ah, não. É o capu, né? E tu que vai ficar verde, amor? Eu errei. Os dois vão ficar, é isso? 3, 2, 1, valeu! Não termine, não termine, não termine, não termine. Fica mais próximo. Vai, Will! Que isso? Tá verde já, ó. Já tá verde. Vai! Vai cair, vai cair! Joga o queijo! Joga o queijo! Vai, o queijo! Ipa, gente! É de novo, de novo! Vai! Vai logo! Já foi 30 segundos? Agora procurando a chave! Etapa final, mas que é a mais difícil de todas. Vai, Will! Eu acho que vai demorar também, viu? Eu acho que o chefe deu sorte. Capu, alface! Capu, alface! Vocês estão afacalhando. E o Jean, corta o fujante, Capu, não vou te sujar porque você não me sujou. Amiga, mas é que assim você já tá suja, já tava suja. Vai! Olha o óculos! Meu Deus! Usa o retrovisor ali pra fazer o limpar vidro. Gente, olha o Will! Olha o Will! Vai, Will! Will, faz uma performance pra gente! O Will! O Will! Eu amo o Will! Caraca, não é possível! O Will! Ó, vou te dar uma dica! É um pouco pra cá! Vai pra lá! Ó, Jean! Eu entendi que ele tampou, ele não quer pegar o rato pra se ferrar. Ai, eu achei... Vai, Capu! Vai, Capu! Gente, não sei se eu tô enxergando. Calma, show! Game meu óculos aqui... Vai, Will! Capu! Que cara de pau, mano! Uefa, 30 segundos de novo! Que cara de pau, mano! Feche ouro, feche ouro! Capu alface! Vai, alface! P*** velho, mas tu... Pode achar, Will! Acabou o pão, Will! Acabou o pão, Will! Olha a cara dela, amiga! Amiga! Passada! Joga o pó chegando! 30 segundos! Para, para! Ih, tá estressada! Meu Deus! Pega do chão, pega do chão, pô! Pode pegar do chão? Meu Deus, gente! Que isso? Pega do chão! Meu Deus, mano! Meu Deus! Que isso? Não tem pó, vai! Calhar, vem! Pera, cadê? Deixa eu jogar o Jean! Não, não! Tô com pegueneira! Ai, merda, foi mal! Vai, mano! Que isso? Tá tudo! É só pô, dá um sorriso! Até se os dentes tá verde! Ah! Não, água não! Não, não! Água não, água não! Água não, água não! Água não, por favor! Meu Deus, esse é difícil! Tadinha, jogou água em mim! Ai, eu vou ajudar ela! Deixa eu te ajudar, amiga! Foi, um pouquinho, um pouquinho! Foi, um pouquinho, um pouquinho! Só um rastrinho, ó! É, eu vou fazer as coisas dela! Não é possível! Foi um pouquinho, filho! Não é possível! Deixa eu trazer sozinha aquela, né? É, eu me solto! Calma, amiga, tá saindo tudo! Pera, capô! Seja calma, ó! Não, não é possível! Não, não é possível! Pode ser só uma chave! É, mano, tá muito... Ó, tem mais de uma chave? Ah, agora tem uma! Tem que abrir o cadeado! Tem que abrir o cadeado! Tem que abrir a chave, mano! Ela tá presa, deixa eu tirar! Eu lembro qual é, achei! Essa daqui! Ó, o outro time tá ajudando já! Já virou! Tá com dó! Tadinha, gente! Ela tá no fim da vida! Ela tá no fim da vida! Achei, achei! Tem que bater! Tem que bater! Tem que bater! Tem que bater, Will! Tem que bater! Tem que bater! Tem que bater! Tem que bater! Ela jogou assim! Olha! Aí, final level! É isso aqui que vocês financiam? Eu tenho medo, eu tenho medo de chegar perto! É todo mundo milionário aqui, gente! Então é isso, gente! É infinito o meu tempo! Bateu, bateu, bateu! Nunca vou bater! Bateu, bateu, bateu! Foi ótimo! O chat foi o melhor disparado! Parabéns, Will! Arrasou no tempo! Arrasou! Não! Eu gosto de você, mas segura! Você tá copo de ratinho! Segura! Tá copo de ratinho! Deixa eu pegar o Júpiter! Vai! Amiga, tá mal e feita! Vamos fazer um videoclipe, ó! Não, não! Tá parecendo um grande! Shine bright like a diamond! Seguinte, galera! Vamos então à pontuação! Produção, quem ficou em terceiro lugar? E qual é o tempo? Caiu, Jair! 4 minutos! Último lugar! 4 e 25! 4 e 25! Meu Deus do céu! Quem foi no primeiro lugar? Giane Cheve, com 1 minuto e 13! 1 minuto e 13! E o segundo? Abraça! Abraça! 3 e 34! 3 e 34! Se não ficaram até longe! Quase! 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 A chave ali tava difícil! Os ciris da Capu, gente! Não vai sair nunca do cirisão! Vai ter que fazer outros filhos! Depois de dar esse vídeo, outros que eles queiram... Estou com a cobra! E agora, abraça em grupo na fanbase! Tchau! Deixa o like! Se inscreve no canal e ativa o filhinho! Não! Cheve, sai! Cheve! Minha roupa é a cara! Cheve! Cheve!